ok deixa eu ver vou dar uma verificada aqui vai entrar? deixa eu já não vou botar a câmera não fica a minha cara aqui aparecendo deixa eu ver se já apareceram aí já tá live aqui tá live tá live que a live que eu quero fazer essa semana acabei e falei ah vou fazer essa aqui que... ah sim muito mais legal muito mais legal que fazer uma live ontem eu vou deixar para a segunda fica mais divertido o pessoal assistir e aí estamos online tô vendo aqui a galera que nossa mas tá estranho ah tá eu entendi o que aconteceu bom e aí vocês não podem me ver né vocês não vão saber o que eu vou abrir aqui eu não sei que vocês vejam via streaming hahaha eu não consigo ver o que vocês estão fazendo aqui aí né eu vou abrir os pacotes aqui pra conversar né cadê? deixa eu ver se já tem gente aí esperando aqui o pessoal aparecer deixa eu ver se já anunciou YouTube o outro lugar já anunciou eu já não sei no Facebook só que vai abrir o outro lugar no Facebook tem que ver se não vai abrir o outro lugar eu vou abrir o outro lugar pra aproveitar que a gente começou já vou falar que eu já fiz uma cagada inacreditável mal começou a expansão então tá saindo em algum áudio em algum lugar aqui calma aí deixa eu ver aqui Entendi o que aconteceu O que você fez cagada aí? Eu tinha juntado algum gold pra comprar packs Sem que saísse a expansão também Você achou que... Nossa Eu comprei do antigo Puta merda, você não viu que eles tinham Separado os pacotinhos? É, pois é, eu tinha que ter clicado no outro pra comprar Então Caralho, não, peraí, foi hoje? Foi agora Nossa, velho, não acredito Nesse instante Quantos pacotes você comprou? Oito, só sete Porra Parabéns, parabéns, cara Que cagado Inacreditável, deixa eu botar o tudo pra cá Não consigo controlar Começar um pouquinho atrasado na expansão, mas tá tudo certo Caraca, velho, que merda, cara Ah, eu vou começar Porque eu não juntei de ouro Não garimpei igual o Kays aí, né? Sim, Kays Caraca, faz um tempo Quantos pacotes, Kays? Fala, pessoal 24 pacotes 24 pacotes Algum motivo especial pra ser esse número? Não, porque eu consegui 21 21 no gold e ganhei 3 Simbólico Mas eu dei mole um pouquinho Que eu já sabia que havia expansão Mas não tava oficial Ah, você comprou uns pacotes antes É, aí eu tinha juntado mil e pouco E acabei gastando Aí passou o quê? Uma semana Eles anunciaram Vai chegar em dezembro E aí eu comecei a juntar de novo Senão tinha aí Sei lá, na casa dos 30 Ah, vamos lá Vamos comentar então Que eu já vou começar a abrir os pacotes Que eu ganhei 3 pacotes, né? Quem jogou hoje Se vocês não jogaram hoje Igual em Hearthstone Joga hoje porque O blizz vai dar 3 pacotinhos de graça Olha, cara Tá um monte de gente online Que bonito Faz o jogo do campeonato Olha que bonito Vamos ver aqui Cara, eu gosto de passar a mão em cima Pra poder ver se tem alguma carta rara Tem uma rara Beleza, padrão E normal Mas como quem não tem nada, né? Ganhei um Druida da presa Grito de guerra Se você estiver com uma fera Esse lacario torna-se um 7 barra 7 Hum Vamos ver É Quem gosta de jogar com o caçador É a carta minha Mas isso aqui é a carta de Druida, né? Ou não Eu não sei como é que são as cores aqui Enfim, próximo É, não é de Druida, meu Tá escrito embaixo, idiota É Trogue, lasca a pedra Eu tô vendo agora no Steam, né? Trogue, lasca a pedra Sempre que seu oponente lançar um feitiço Receba mais um de ataque Ah, eu joguei com essa carta aqui na arena Quando eu ganhei o ticket da arena É, interessante É, eu peguei essa carta na arena também A arena que eles deram de graça Ganho um Iluminador Se você controlar um segredo no final do seu turno, restaure 4 de vida do seu herói Cara, as cartas Vão bagunçar o meta completamente, né? Eu tô aguardando ansiosamente só Um Murlock novo, pisapostas Também já tinha dado de cara com essa carta na arena E o gnomo de corda Adicione Último suspiro, adicione um card Peça sobressalente a sua mão Eu achei que era o gigante de corda Ah Peguei ele na arena também Na arena, né? É, só vem uma cartinha rara aqui Vamos lá, segundo pacote Muito foda Muito foda, como vocês sabem Deixa eu ver Uma rara E tudo normal Ganhei o Azucrineitron Padrão, né? Eu também já dei de cara várias vezes essa carta Essa carta foi uma das que mais foi divulgada, né? Em tudo que é outra coisa Um fulminatron giratório Tem fúria dos ventos É uma carta de xamã 3 barra 2 Um mini robô blindado Para paladino Tem escuro divino 2, 2, exato Sim, paladino tá precisando, coitado Um guê robô Tem que furecer, mais um de ataque Custa 1, cara Sim Rara Vamos ver Ganhei um xamã Do Namalho Fúria dos ventos Sobrecarga 1 50% de distância De atacar o inimigo errado Essas cartas O RNG aumentou absurdamente Com essa expansão, né, cara? Ah, mas essas cartas Elas têm um bom poder Pelo custo delas, né? Sim, sim Elas têm que ter um Mais desventais Que horas vai ter Estranho de World of Warcraft Com o Kais? Daqui a pouco Daqui a pouco Esse aí é o Euler, né? É o Euler Tomando com o Euler Caraca O André CPG pegou 40 PECs É isso mesmo, cara? É, no dinheiro Um monte de amigo meu Pegou 40 PECs Nossa Tem uma galera também Que quer sair na frente Na expansão Meu último pacote Vamos ver se eu dou Uma sorte grande aqui ou não Deixa eu ver Normal, normal, normal Normal Uma rara Beleza Vamos ver Ganhei o Infantaria Do Gnome Regan Investida e Provocar Essa carta é boazinha Técnico da Vila Da Gambiarra Que ótimo Se você tiver um Mecanoide Sempre que dá no chão É, tô jogando em português Se você tiver um Mecanoide Receba mais um Mais um E adicione uma Peça Sobressalente Na sua mão Próximo E aí Agora não Rapaz, a gente tá em live Ganha mais duas De ataque Enquanto você tiver Enquanto você tiver um Mecanoide Pra baratinho Mecano Translator Aquilo era o mestre Em granada Seus Mecanoides Custam um a menos E Boneco Alvo Merda Custo zero Zero Dois É o novo Wisp Como esta porra É Tem que ter uma carta Custo zero Idiota E aí Diego Vamos jogar ou não Tô com um deck aqui Pra testar Joga com o cun Aí eu assisto Vai Bate no cun Acabei de abrir pacote Aqui Eu não botei nada Nos meus decks ainda Eu coloquei Até porque eu não tenho Muitos Entra aí Sei lá E joga contra alguém Que eu assisto Pode jogar comigo Só que eu não tenho Grande coisa Da expansão Caso não perde tempo Só fiz aqui um deck Quero testar Pra ver qual é que é Vamos embora Pode Pode dar Cadê? Vocês já entraram aí? Já Quero assistir Quero assistir Vocês caíram na porrada Boneco Alvo é o frango nervoso da expansão Frango nervoso não, cara É o Wisp mesmo Custo zero Um barra um Não fazia absolutamente nada Exato Cadê? Tô assistindo Assistir o jogo do cais Vamos ver Agora é o bom desse modo espectador Cara Que vai O campeonato Se vocês estão por fora O próximo campeonato vai ser em janeiro Estamos ajeitando tudo E esse modo espectador caiu como uma luva pra ele Com certeza Olha aí É finalmente né Agora só falta sair do League of Legends Que Eu não posso Eu não posso falar nada É que o do League of Legends Ele vai e volta Sabe E aí Eu sou casco Eu sou brincadeira É um mecano Translador Ou Translador Até português apura Essa é Translador Seus mecanoides custam um a menos Olha aí Não Esse deck seu é É antigo Oi o meu é Não tá com nenhuma carta nova É Não tem nenhuma carta nova ainda Eu nem vi nada que eu pudesse colocar Eu acho que tem coisas Que eu deveria Esse deck teu aí É pensado Caio É Caio Caio Não faz nada de zoeira não Que beleza Só instantinho Ih Ih Fugiu 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 Fala aí Boa noite aí Logos Logos BH Nunca sei Cara Como dá Digo vocês Se o seu nome termina Num certo ponto Começa a outra parte Com outra baiú Fugiu Ajuda Caralho É o rei do escuro divino Esse hein Sim Vai descer um blood night Já já Será Você tem dúvida Já era Vou tirar todos eles Agora Não posso falar nada Caio Prefiro ficar quieto Não tá falando mais Mas tá jogando Certeza que ia descer um blood night Agora Deixa eu ver Quero ver as cartas novas Do Caio Olha essa aqui Cara Ei É o que é isso Olha essa As cartas interessantes Aqui Hum Não sei estranho Essa jogada dele Ah Pensei que ele ia Bater Tudo no paladino E ia deixar as aranhas Para destruir tudo Essa depois Um pacificador da cabeça Apresentando-me para o serviço Muito bom Muito bom Não tem problema Esse bicho Caiu custa de tudo Em um Pronto De volta Aí Pô Destruíram até a flare Lá do Do Hunter Graças a Deus Aí eu Ganhei Aí no No final de semana Que destruiu Eu tirei uma flare Num pacote Puta nada Você troca ela Não Porque as cartas Quando elas recebem Esse downgrade Elas custam 100 Se você quiser desfazer dela Sim Eu consegui 800 Porque eu tinha uma dourada Puta merda Olha É Eu Eu nunca mais Aperto aquele botão De desencantar cartas repetidas Por que? Porque eu agora Espero Quando houver Alguma modificação Nas cartas Eu Desfaço elas Pelo valor total Boa Eu nunca mais Aperto aquele botão Cara Eu só faço Porque ela tá repetida Na verdade É não Nem conhece Eu Eu vi isso Num vídeo Do Creepadian Ele tinha Quando mudaram O arco Lá do Hunter Ele tinha Oito arcos Caralho Mas pra que isso tudo? Pra desfazer E aí ele desfez Todos E ganhou o valor Total De todos eles Entendi Mas na hora Que você precisava De pó Pra poder fazer Um É Aí não tem Gente Né É Ah mas ó Um que eu tava esperando Era o Leiloeiro O Leiloeiro tava demorando Pra poder Ah interessante Eles transformaram o Golem Num Mecanoide Também Sim Ele não tinha classe Né Olha só Foi afetado também Pela Pela Expansão Quer dizer Quer dizer Então com aquela Outrazinha lá Que ela Entra E coloca Um Dragonete 2-1 Também Mecanoide Vai ser afetado Por essa história Aí Né Porra Vai 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 Eu tô Me sinto bem Noi Lento E Kass Apresentando Um Para o serviço Tin Kumba É loucura Isso Eu sempre lembro disso No campeonato Eu era o único Que não tinha torcida Como assim Cara É sério É sério Se você lembrar Do campeonato Tinha uma torcida Pro Sushi Torcida Pro Fred Todos nós Torcíamos Pro Kass Não Não é mentira Eu Torcia Pro Kass De verdade Mas Eu não tinha torcida Não Ok Tá ficando Chato Esse bagulho He Apresentando Me Para o serviço Idalia É Nessas bocaneiras Assim É Tá bom Que coelho É Não vai comprar Carta Não Se ferrou Você já Tá com uma vantagem Boa Preciso que você Amplie Ela Não Caraca Você não devia Ter falado Nada Imaginei que iam Blindar É Mas ele É o único Segundo Que presta Do Paladino É Tá bonita Essa briga De vocês Só batalharam No meio Agora Tá ruim Apesar De que Não bateu Mais Nossa Tem um amigo Na conferência Reclamando Que eu falei Que ninguém Torceu Para mim Aí Viu Tá vendo Como é que você tinha torcido Não seja Babaca Tá Tá aí Uma carta Muito boa Para poder Aumentar Dano Mágico Custando Tão Barato Nem Devolve Uma Carta No final Eu Fiz Ele Na Época Que Nerfaram O Net Peggle Que Eu Tinha Pego Net Peggle Naquela Semana Ele Foi Nerfado Nath Peggle É o pescador Ele Tem 50% De Pescar Uma Car Zero Barra Quatro Você Vê as cartas Do Kun Também Não Só vejo Suas Você Deveria Poder Ah Eu posso Do Kun Também Não tem Na mão Aqui Calma Sim Mas Eu acho Alguém Falou Sobre Isso Nossa Você Pode Ver Se Você Clicar Os Dois Exatamente Que Sensacional Olha Só Sim Caraca Muito Bom Isso Eu não Sabia Cara Esse Modo Tá Foda Sim No campeonato Tem que Ver os Dois E Agora A Vem Ficou Muito A Divertida Quer Você Vem Um Fazendo Merda Você Vem O Jogando Meio Pra Caralho Facile Não Usei O Poder De Herói E E Estou Vendo A Cartas Duas Mãos Devem Tá Né Pô Essa É É É É É Isso Tem que Tomar Cuidado No Campeonato Né Dois Segredos Tem Segredo Novo Nessa Expansão Também Posso Falar Daqui A Pouco Desculpa Apresentando Para o Serviço Ou Não Ai 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 É Tá Tá Tenso Tá Tenso Eu Que Tô Vendo Sim Lá Nossa E foi logo Nele Queria que Estivesse Nele Queria que Estivesse No Outro Opa Nossa Muito Bem Jogado Cais Ele vai Ganhar Mais Uma Peça Se Destruir Esses Peças Sobre Essa Lente São Tipo O Sonho Da Isera Né São Comunemente Aleatório E eu Vou Tomar Nove De Dano Fala General Do Panda Não Perdeu Muita Coisa Não A gente Está Na Primeira Partidinha De Teche Jesus Comprar Uma Carta Carta Ah ok Foi Uma Boa Carta Apresentando Para o Serviço Vamos ver A Carta Do Kai's Aqui Micro Mac Do Início De Cada Turno Receba Mais Um De Ataque Bonito Lindo Lindo Me Sinto Bem Nojento Apresentando Me Para o Serviço Ah Cuid Sei Não Ficou De Pessoal Sem Apresentando Para o Serviço É Não Nossa Não Que pena Por que você Fiz Isso Cara Se eu Comprar Arma Diego Eu Ganhava O Jogo Sim Entendeu Só que eu Acho que eu Perdi Agora Acho Que Não Eu Não Sei A mão Do Cass Ah Você Sabe Não Não Nem Por Isso Ai Apresentando Me Para o Vila Sua Chato Coloca Sua Fé Na luz Agora Pelou Clássico Casulo Clássico Não sai De estilo Olha O outro Mostrando Que as cartas Antigas Ainda Dão Trabalho Tem Que Fazer Isso Ai Me Que Borou Acabou Acabou Apresentando Me Para o Serviço Acabou 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 Desistiu Vou fazer O que Eu Não Sei Cara Vou Te Falar Que Eu Não Ia Te Atacar Porque Eu Tava Com Medo De ser Aquele Segundo Que Devolve Dano Vai Saber Se O Caso Não É Malandro E Botei Uma Parada Dessa Deixa Ver As Modificações Ai Deixa Ver O que Posso Adicionar Nos Decks Quanto Isso Tem algo Interessante Vou Kais Vamos Lá Uma Pera 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 Deixa Só Ajustar O Deck É Só Poder Ver As Cartas Do Do Kais Ou De Quem Jogar Comigo Porque Não Posso Ser Espectador Do Cara Que Jogando Contra Bom Deixa Eu Não Adicionar Carta Nova Ainda Não Sei Com Quem Que Eu Vou Vamos Ver Vamos Quanto Vocês Quiserem Pode Desafiar Pode Perder Mesmo A Lendária Do Mago É Tão Ruizinha Leviatã Flamejante Custo 777 Ao Comprar Essa Carta Causa 2 De Dano A Todos Os Personagens Eu Achei Ela Não É Grande Coisa E Ainda Fala Para O O O O O Que Você Comprou Né Quando Você Comprar Ela Você Coloca Uma Carta Uma Mina Sim É O I Don't Chucker Not Cara Aquela Carta É Muito Absurdo Cara Tá Doido Sim Cara Que maneiro Posso ver a mão Dos dois Agora E E eu Posso brincar Com cenário Que é o Mais Interessante Ah Ah Você Já Apertou o botão Ali De cima Ali Qual Deles O Do Teleport Ou Do Teleport Sim Eu Já testei Todas As combinações Do Teleport Apertou Todas As maquininhas Aqui E tal É Muito Engraçado Cara O que isso aqui faz? Mecanais custam a menos Cara, certamente isso aqui é o vingar O vingar não é porque não tem alguma coisa Mas pode ser o de ressuscitar Caso, caso realmente me surpreendeu por outro esse gato Eu achei que só usava O Fernando aqui na parada Vamos ver Cadê, tá onde? Vai ver É Imaginei que fosse isso O Fernando tem que esquecer de botar ele aqui na conversa Botem ele aí Aham Deixa eu colocar ele aqui Será que eu tenho o Fernando ou será que eu bloqueio o Fernando? Ah, tem o Fernando Ai, desce a mão Deve estar com aquela porra daquela carta de Estourar a mão Esse micromáquina é fantástico, né? Ele ganha mais um de ataque no começo de cada turno Não só do seu Foda isso Sim, esse bicho sai de controle mais rápido que o Shade of Naxaramas Eu tenho que tirar esse segredo de lá Não adianta Olha aí Olha aí, Fernando Abre o Hathstone, Fernando Dá expectante nos dois Ah, esse aqui Pelo menos eu dou uma limpada nele Vai voltar Ah, voltou? Ah, bom Era o Vingar Ah Ah, vou adando atualização Vamos deixar esse aqui E aí, vocês já pegaram todas as cartas novas? Aham O caso já pegou Claro Veio óbvio, né? O Kai comprou 24 pacotes de homenagem Esses porra, esses mecanoides O problema é aquele Porra Olha aí O cara está concentrado para jogar? É isso? Festa Só os cachorros Só os cachorro Tem Aí cara, esse aqui você dá para falar qual que é a mão do Diego? Cai na sua porra de merda Eu desça a carta Nunca cai bem no meu deck Essa merda Ai, ai Não adianta Vou ter que abrir essa porra aqui Você só deve essa merda aqui Você fica Não vai ficar nada Nunca vem burro louco nessa merda Meu deck Ah, que lindo O caso também é paladino Eu não vi isso aqui Ai, eu estou fodido Nossa merda É uma vez Eu vou tomar mais Melhor do que Ah, sim Quanto mais tempo aquilo ficar em campo Pior, né? Pois é Daqui a pouco ele desce um passo que dá pra minha cabeça também Tô presumindo tantas coisas, Diego Ué, cara O jogo pensando Você não pensa não? Sim, mas você tá presumindo muitas coisas O deck é novo Me sinto bem, porra Tá em teste Colocando os cavalos na frente dos bois Acabou, Fernandes Chegou agora e sabe nada Eu sei que você tá perdendo Ué, mas eu não tenho cartas novas Eu tenho desculpas Olha isso, tá sem cartas novas E aí Quem não comprou o deckzinho ainda? Contei em 3.0 O Kun já foi Falando que era nada não É não, tô em Naxxaramas Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Desculpa, mas Naxxaramas funcionou, tá? É tudo que eu tenho a dizer Calma, é capaz de teste ainda Falei, você já abriu os decks? Oi? Como é sempre os decks? Não Procotinho esse que veio Não é deck, é back Back de deck Já não tá nas drogas aí Brigando no meio aqui né O que dá Sobrevivendo né, Diego? Ô Diego, sobreviver não é isso Quase isso, quase isso Ah, começou Me dá uma pé sobressalente, me dá Só ele morrer primeiro Estão soltando os cachorros Que dor É, rapaz Ai Cara, essa espada é muito roubada velho É muito boa Só que ninguém usa ela pra bater Isso que é mais interessante Ó, o Kais botando pau na minha A única coisa que ela não presta pra bater O que é que veio? Perfeito Olha Ai Ele mexe Me dá uma pé sobressalente aí Nem me adianta O que é que veio? Aham 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 Qual que são as suas últimas palavras, Diego? Perdi Qual seria? Olha os mecanoides, cara Esses mecanoides Pelões É, é o tema da expansão, né? Eu sei Vai ser tudo mecanoide agora Apresentando-me para o serviço Pois é Faz parte Sobrevivendo Sobrevivendo Estão soltando os cachorros Estão soltando os cachorros Porra, e o viado não vai matar essa minha? Ele vai continuar vivo ainda É O melhor que o... Se o Kais É... Percebe cartas Ele sabe qual é a carta que está na minha mão Ele... 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 Ele deve saber Ele deve saber Ele deve saber Você sabe? Não sabe o Kais? Não faço ideia que você está falando o cara Vai me chamar Não faço ideia que você está falando o cara Não faço ideia que você está falando o cara O Kais ele está levando muito a sério Calma Kais É o Diego que você está levando É, relaxa É o Diego Vou bater aqui O meu tiro de misericórdia Que é quatro, cinco, seis, sete, oito Não matou ainda, hein? Se vier Uma coisa boa aí Ai 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 Só não bomba nenhuma carta Apresentando-me para o serviço Ah tá, Diego Mata ainda não Caraca, eu tive aqui Quatro Sete, oito, nove Caralho, se vier a carta que eu... Não, sempre esse Puta que o pariu Toma essa, Kais Aqui, ó O velho ainda é melhor Bonito Nossa, cara O pior que você... Você viu que eu fui contando já Como se ele viesse o Jabalina Eu falei Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Contar, né? O que você precisar Mas você tem que contar com o que você precisa Eu confiei no coração das cartas, pô Vai lá, bate no Fernando agora Ó, você perdeu para o Kun Você perdeu para mim Você perdeu o Fernando Cara, o Diego é muito competitivo, cara Eu estou pensando É, calma jovem Eu estou aqui testando os decks Testando as novas cartas Teste é do Fernando Teste é do Fernando Vai lá Vou dar o Fernando aqui Eu estou atualizando Olha o Yuri aqui Aff, eu entro e o Cacho está perdendo para o Diego E pensar que um dia eu torci para ele ser campeão mundial Para O Yuri não tem nada o que falar O Yuri encheu o saco da gente por uns três meses Eu quero jogar Hearthstone Eu quero jogar Hearthstone Eu quero jogar Hearthstone Ganhou, ganhou Jogou uma semana Ele perdeu para mim O Yuri Jogou incríveis uma semana Sim, cara Olha o Hunter Não, eu falava assim Porque se eu tivesse Hearthstone Eu ia estar jogando Hearthstone Eu ia estar fazendo mais nada Daí jogou uma semana E arrombamos aqui Isso na época do Beta ainda, Diego Bora, Fernando Você está no Bateronet até agora Eu estou atualizando Agora eu terminou de atualizar essa porra Você também, hein? Deixa eu ver aqui O cara vai fazer o Kays passar por humilhação de novo Que isso, ah não, Kays Kays, pega um beck das antigas Ô Fernando, peraí Você já abriu seus pacotes? Não Eu acabei de atualizar o jogo aqui Como é que vou ter a ver? Ah, então abre daqui Apanha pro Kays Aí você abre o pacote Eu ganho de trás Diga chat Tem que testar os decks É, a gente Puxa aqui Compartilha a tua tela Pra ver tuas cartas novas Eu preciso de mais cartas só Eu quero ver tuas cartas novas Eu preciso de mais cartas, né? Isso aí é É o Melor do Hearthstone Preciso de mais cartas Sim É E eu jogo Hearthstone igual eu jogo Pokémon, né? Eu quero tudo isso Eu fico puto quando eu tento pegar um Dentro de um deck maneiro assim E não consigo montar Ah É É, chateia também É, atualmente eu tô falando Mas ela tá legendária, né? Que eu tenho bastante cartas boas assim Já Que dá pra montar vários decks legais Olha aí as cartinhas novas Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui a do Druida Eu ganhei o Druida da presa Ah, caceta Aqui Ah, não é uma carta não Do Paladino eu ganhei o Mini Robô Blindado Do Xamã foram duas Do Xamã foram duas Foi esse aqui, o Mecanoide com furos dos ventos aqui Fulminatron, giratório E o Xamã do Damalio que... Eu tenho medo dessa carta, véi 50% de chance de atacar um inimigo errado é foda É maneiro, maneiro Ah, é o que eu falo É tipo... RNG é na puta que pariu Vamos lá, vamos... Vai ter uns... Tipo, umas batalhas mais loucas Ah, pensa assim Se só tiver um inimigo na tela Ele vai atacar o certo Uhum Uau, né? Não, não... Se só tiver um herói, né? Tipo, se tiver um herói Não, eu entendo o que o Kung quer dizer Tipo, você tem que montar uma estratégia Onde você faça a carta funcionar, né, velho? Isso aí Caraca, véi Artstone, ele tá de... Tirolesa comigo Ainda não, cara? Não, eu abri Aí deu aquela porra de falha do... De servidor Aí eu fechei tudo E aí agora o jogo está sendo executado Ah, eu tenho essa sua carta que você ganhou aí, Caio O mecano translador aí, ó Seus mecanoides custam a menos Gostei dela, hein? Vou usar Sim, ela é boa mesmo Desapossas O trog lasca pedra Fernando desconectou Fernando não quer jogar Ah, medroso Medroso Ah, do caso Que tá aí o pato perdendo a tela do Diego Tá fácil, então Vai, vai subestimando mesmo Quantas partidas de Artstone jogam a minha, Fernando? Iiii Não é isso que tá em jogo aqui? Isso ele foi do assunto, velho Fernando só ganhou uma partida minha até hoje, velho Que mentira Uma só, Fernando? Aí é complicado, hein? Pelo menos duas Pelo menos duas? Caramba, hein? Pelo menos é sincero, né? Aí sim, Fernando Agora tá bom E nada ainda, Fernando? Ai, caraca, velho Eu não sei que... Eu não sei que isso é que eu sei com vocês, mas... Essa porra do batonete minha é toda zoada Sim, pelo jeito sim Ô, Kun Você chegou a montar já, botar cartas novas em algum deck aí? Tô fazendo isso nesse instante Vai fazendo isso aí, porque eu... Porque o Fernando só corre Eu tenho pouca carta pra enfiar essas cartas aí Só vou enfiar só que eu tô zoada, né? Mas... Nada interessante Vergonha, foi uma ótima semana O que é que eu tô falando? Foi... O Yu tá... Ele tá... Tá se explicando, Dada Alguém aposta aí que o Caio se perder pro Fernando Ele tem que jogar o WoW com a galera Ah, é? Olha, aí eu acho uma aposta justa, hein, Caio? Os caras que tentam me... Me levar pra esse... O Yuri falou até eu que joguei uma semana Caio do Fernando Justo Bora, rapaz Pronto, quem quer jogar? Vamo lá, vamo lá então Cara, vai lá que eu vou tentar reiniciar o computador Pra ver se essa porra... Aparece Fui desafiado aqui Caralho, o Fernando é... Claro! Chega é muito... Fernando é muito pilantra Tá lógico Ai, já volto aí Vamo embora então Até semana que vem, Fernando Até CULTAN CONTRA CHIRA Ah, não Tava meio óbvio que você ia esperar que eu usasse um Hunter, né? Então eu não usei um Hunter Hum... Esse aqui é só um monte mais do meio Vamo ver o que que é... O que que eu consigo fazer com isso aqui? Já começa a um bater... Ah, esse deck não tá mais tão legal, né? Porque as bolas de fogo agora custam 1 Ah, sim, verdade. Antes custava zero, né? Começou. Não. Começou. Não há nada na mão que dê pra jogar. É mesmo? Me sento bem noivo. Me sento. Me sento. O que você vai fazer? O que? O Hearthstone caiu. Como é que é? O Hearthstone caiu. Caiu? Caiu? Quem ficou, ficou. Vixe. É, como é que está de novo. Juggler! Juggler! Olha aí! Carta nova? Ô, que filho da puta! Carta nova! Sim, pô. Que puto! Eu aqui achando que você estava com... Tá bom então, né? Vou ir me batendo aqui enquanto isso. Ah... Eu guardo essa carta que saiu. Bonito, ele perdeu 8 de vida e eu não dei nenhum desse dano. Ah... Pois é. Vai ele começar. Posso escolher a dessas detalhes? Claro! Você vai matar agora. Esse coveiro bosta aí. Ah, deixa eu ver o que eu faço de negócio. Poxa, mas você vê as cartas de ponta cabeça do outro. É, meio louco isso, né? É, meio estranho, né? É, meio estranho, né? Meu escudo! Olha, defensor de armas. É, esse deck faz sentido. É, esse deck não é nada oficial, tá? É um deck que você vai... Ele tem umas mudançazinhas, assim... É, esse deck que eu estou usando agora é o deck que eu usei no campeonato. Só que eu não adiquei. Não, claro. Isso, eu botei cartas novas, né? Eu não sei por que os caras colocaram essas cartas de ponta cabeça, cara. Eu não precisava. É, isso eu também não achei tão legal, né? Mas se você pára o mouse nelas, elas ficam normais. Porra, só... Mas ainda assim é estranho, né? Mas ainda assim é estranho, né? Invadir a brecha! Aham. Ah, eu vi essa porra dessa carta. Já volto. Beleza. Ok. Muito arriscado jogar isso. Deixa eu achar uma coisa melhor aqui. Oi! Mais arriscado ainda jogar isso. Ixi! Bom, né? Fazer o quê? Eu não gosto quando as pessoas dizem... Ah, fazer o quê? Aí vem um demônio. 5-7. Por exemplo. Ok. Quem ousa me invocar? A carta é legal. Tem monarca, né? Uhum. Eu não achava muito legal, não. Quando eu não jogo Warlock. Eu achava bem chata. Vamos lá. Isso aqui. Seja purificado! O Fernando tem mais desculpa do que cata. Ei! Caralho, tá desconectado de novo. E aí, Takaço? Nossa, servidor que tá, né? Daquele jeito. Ah, pô, com tanta cara pra desientar, filho da puta! Isso aí, Hype. Campeão. Filho da puta! Ahn... Caraca, Diego, você é mó triste. Ah, eu sei o que você vai fazer. Ah, polimorfinha na minha cabeça. Diego, o rei dos deck cancer. Nem tanto, vai. Será que agora vai? Vai, solta logo assim que tá enrolando. Vai! Quatro, exatamente quatro. Ué? Cê achou o que? Polimorf? Eu pensei que cê ia mandar. Que ideia. Que fraco. Eu não tava pensando em outra coisa. Ah, velho, eu vou ter que fazer isso. Ah, esse ficou, ficou pra lá. Não pode fazer isso, não. Jesus. Jesus piora, tá? Aham. Vou ter que fazer... Deixa eu fazer isso aqui. Ah, knife juggler. Demonarca. Falei. Falei. Bom, ainda assim tá meio complicado eu ganhar essa porra, né? Tomar cacete a porra do... Não! Elemental, filho da mãe! Cê abriu caminho. Abri caminho pra mim, né? Pra você perder. Cê sabia que ele tinha a mão, né? Oh, porra. Ai, 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 ai. Podia até matar a porra do Elemental. Não tem muita coisa. Isso. Poder de fogo. É. É, né? Out. O que foi? Sei lá, eu vi a seta no meu personagem, eu pensei, doeu. Eu não sei que vale mais a pena, mas eu acho que eu vou... Vamos dar uma parada mais a gris? Ah, sim. Ai, go! Perfeito. Que dó. Ô, Diego. Ô, Diego, o que aconteceu? Você se matou. Me matei? Eu devia ter jogado... Mas se eu comprasse antes eu ia me fuder, cara. Não, não era pra comprar não, cara. Ah, tá. Porque eu baixei o... Era pra você matar, cara. Você tá jogando contra a Mago, Diego. Mago é foda, né? Fireball tá sempre aí. E aí, Fernando? Foi? Ganano, conseguiu? Diego, depois do speck... Tá complicado. Depois da speck, hein? Na partida dos moleques. Pra ver como ficou o speck. Mas a gente já fez isso já, Yuri. Cê tá... Pô, chega agora que a gente tá na janela, caralho. Porra, velho. Agora acho que vai, hein? Vamo lá. Caizinho. Fernando, vai agora? Vai que eu quero ver vocês aí, vai. O Fernando não tá online? Como não tô online? Diego, quando vai rolar a próxima live? Cê tá na Battle.net. Cê não abriu o... Não, agora apareceu o logo. Quando aparece o logo, ele entra. Então, o... Dark Hot vai ser quarta-feira agora, às nove e meia. Cara, o Fernando não tá online, gente. Ah, parabéns, hein, Fernando. Porra! Esse garoto. Vai, Fernando. Fernando! Pô, cê acha o quê? Melhor tem que ficar por último. O que cê tá falando, cara? O que cê tá falando, cara? Puta que pariu, velho. Comprou um computador de 200 mil reais. Vai, Fernando. Então, Yuri, você conseguiria assistir se o Fernando conseguisse conectar. Mas tá difícil aqui. Ele tá peidando pro cais aqui, dando desculpinha, essas coisas. Vai, Fernando. Vai, Fernando. O que tá acontecendo? Todo mundo já bateu no cais. Tá acontecendo pergunta pra Blizzard, não pra mim. Mas se comunica com a gente, cara. Fala. Toda hora tá dando que tá sendo desconectado essa porra. O meu também tá desconectando. Mas não assim, cara. Mas o cais tá online aqui, ó. Tô vendo o cais aqui. Mas eu não consegui conectar nenhuma vez. Normalmente, quando aparece essa logo, aí ele já tá tranquilo, já vai conectar. Vamos assistir uma partida aleatória enquanto isso. Do... Saco, velho. Os facts. Vai, Fernando. Tenta aí, vai. Agora deu... Cara, essa carta é foda. Esse tanque de força max é foda, velho. 7 barra 7 com escudo divino. Brincadeira sem graça. Tá boa a mão desse cara, hein? Sempre que você evocar um mecanoide, ganha um escudo divino. Estão prontos. Ah, sim. Apresentando-me para o serviço. Bonito. Preciso agir rápido. Oi, Fernando. É. Eu acho que a gente entrou pra ver ele perder, já. É... Eu acho que ele vai perder, hein? Também tá assistindo? Aham. O que você tá assistindo? Oh, facts. Tô muito ferrado. Coitado. Ele mandou uma mensagem que tô muito ferrado. Mandou um bom sorriso. Porra, Fernando. Fernando enrolando aí, cara. É... Porra, indeed. Vamos ver se ele faz uma virada espetacular ou não. Onde é que tem mesmo? Cara, nessa situação... Comandava o Ragnaros e tirava o escudo divino e rezava. Rezava muito. Ah, não. Ele matou. Não, ele matou errado. Nossa, que azar. Ele tinha que tirar o escudo divino lá e torcer, cara. Pera aí, não. Pesas 14. O paladino precisa de 1 de dano. Pra matar? Aham. Fernando. Ainda assim, se ele tiver um martelinho ali... É. Ele tá balançando muito ali. Ele não tem uma expressão na mão, vai. A gente não sabe qual peça sobre essa lente ele pegou também, né? Ah, é verdade. Pode ter aquela que dá 1 de ataque e acabou. Como é que eu falei, ele tá demorando muito. Tá muito enrolado. Aí, outra peça sobre essa lente... F. Vamos lá. O cara fica ali mexendo. Hoje eu vi um vídeo de um cara jogando contra um bote, cara. É perceptível quando o bicho é forte. Sim, sim. É bem óbvio, né? A carta, ela sai magicamente da mão do bicho, né? Isso. Ela não tem as setas de direção direito e tal. Disse o Fred que tem alguns bots que tem a seta, né? Uhum. Eu ainda não vi. Ou não percebi que era bot. Então que o bot que você tava usando não tem isso. É, o que eu tava usando não tem, Fernando. Ah, tá. Vai, Fernando. Para de papear e dá o teu jeito aí de você dar isso aí, velho. Foi, Fernando. Tentando. Vamos jogar aí. Cara... Era jogar um coveiro e uma rota lodo nessa história, né? Coveiro e uma rota lodo? Apesar de que eu acho que ele não... Não passa, não passa. Coveiro, a rota lodo e uma bola de fogo lá no escuro divino. A melhor coisa que ele podia fazer. É isso. É. E torcer. Não, meu filho, não faz isso, não. Ele insiste com aquele bicho, com aquele escuro de grelha. Aquele bicho vai destruir o... Olha aí, ó. Tá vindo, cara? Ele podia estar destruindo ainda porra dessa carta. É, não. Mas ele tinha perdido de qualquer forma. Que a 7 e 2 matava a rota lodo. É, verdade. 4 e 4 matava o slime. É. É, não tinha como essa. Interrados. É saber se o paladino percebeu isso agora. Facts enterrados. Ele conseguiu perceber, ó. A partir do momento que ele tombar esse... Ó, bateu até com 7 e 2. Já era. Ah, ó. Agora o BM Malu. Pra que isso tudo, né? É, pra que esse BM? É, uma vida, tá certo. Não precisava disso, né? Ai, vamos jogar, Tchep, porque o Fernando não tá afim. De novo, Kai? Isso aqui é... Não, vai pro Tlocum agora aí, ó. Olha aí. Meu Deus. Você viu isso? Você viu essa caixinha aqui? Troca o ataque. É, pois é. Nossa, o bug, o bug, o bug. Olha só essa peça sobressalente dessa. Fernando, você vai jogar? Ah, cara, joga aí porque até arrumar aqui é complicado. Vai, Kuhn, testa esse deck novo aí no Kays aí. Sim, eu vou só botar mais algumas cartas nele. Pera aí, Kays. Vou ter um deck de 40 cartas. Ainda tá firme aí. Então tá. Cadê? 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 Sai você. Você botou um deck de 40 cartas? Quem dera? Não, quem dera não. Na verdade eu não queria. Cara, que absurdo. O maluco podia ter só batido ali e o cara ficou brincando. Ele usou todas as cartas da mão. São de sacanagem. Eu só faço esse tipo de coisa quando eu tô fazendo o tipo de área onde eu tenho que gastar não sei quantos feitiços. Aí eu vou gastando tudo que eu posso antes de matar o cara. Você sabe que não era o caso do cara. É, vai que era, né? O que vocês acham que é melhor fazer nesse início de temporada? Ir pra arena ou comprar pacote com gold? Se você for bom na arena, ir pra arena. Bom na arena você quer dizer ganhar contas. Porque a minha média na arena... Quer ver? Deixa eu abrir aqui. O meu recorde na arena... Sete vitórias. Chave de diamante. Se você tiver ali uma média de uns 5, 6 ali... Pô, a arena já foi mais divertida, viu? Então, mas eu não joguei a arena depois que saiu aqui a expansão. Eles tão mandando pacote também do outro lado? Sei, também não joguei. Goblins vs Gnomos? Porque eu queria saber se... É, pois é. Tem que saber como tá a premiação da arena. Vamos cá. Eles tão dando uma carta, zé, zé. Ó, eu entro aí que eu tô vendo. A Ana tá enrolando. Eu só consegui... Desde o último campeonato eu cheguei em level 60. Eu tô caçador. Olha aí. Vamos ver, vamos ver, cadê vocês? Começando agora. Estou esperando vocês aparecerem aqui. Eu vou poder me isoar. O meu deck não faz muito sentido não, mas eu adicionei mais cartas da expansão nova. Só perto. Pode ver, eu vou começar a correr a frente. Só tá caindo. O Fernando se conectou. O Fernando se conectou. Ele esperou a gente começar um jogo. Não, o Kaiji ficou esperando. O Fernando. Não, pode ter certeza que ainda não vai, não. Ah, ó, ó. É verdade, ele tava esperando mesmo. Aí quando ele percebeu que você não começar o jogo aí, ele já desistiu. Ele já cancelou. Eu não sei o alfabeto, eu não tava achando o Yuri. É Yurão, né? É Yurão. Grande Yurão. Porra, até ele tá com uma foda de uma pia aqui, sei lá. Oi, não, não. É um episódio só genial. Eu não vi o que que era, eu vi só. De relance. Quer usar o alcaio algum? Ah, interessante. O que que é interessante? É a carta que eu acabei de usar. Ah, eu não vi, porra. Deixa eu ver. Vocês tão jogando já? Sim. Pô, caralho. E eu aqui? Se chama Portal Instável. Ah, lá, na Arena são apenas os packs novos, olha aí. Não, não, mas... Tá falando que eles tão dando de premiação ou... Logo no PH aí? Qual a carta que você usou? Deixa eu ver, eu não vi a carta que você usou. Se chama Portal Instável, é do Mark. É só olhar a Arena Space. Não, não, não pega, não pega. É, não pega retroativo. Ah, não, peraí. É, se você assistiu o do KUM, acho que pega, deixa eu ver. Ah, tá. Não, não assistiu. Não, não assistiu. Ah, vamos ver as cartas do... Portal Retroativo? Portal Instável. Ela... Custa 2. Portal Retroativo. Adiciona um Lacaio aleatório à sua mão e ele custa 3 de mana a menos. Deixa eu ver. Porra? Pois é, é bizarra, cara. Ah, mas é parecido com aquele Visão Distante do... Sim, mas o Lacaio que vem não precisa estar no deck. Ele precisa estar no deck? Ele não precisa estar no deck. Ah, é tipo o Testeia, então, que traz uma fera aleatória. É, exato. Ainda assim é uma visão parecida com o... Eu gostei, eu gostei. É, é bem aleatória, né? Ah, que deck chato, hein? Hum, se prepara. Não, Kais está acima com os... Kais está abaixo com o Kais está acima ainda. Meu Deus do céu, essa carta. Se você tiver um Mecanoide, cai os 4 de dano dividido aleatóriamente por todos os inimigos. Ih, vacilei. Ok, tá bom. Como assim? Você não tinha Mecanoide na mesa, eu não vi. Oi? O Golem agora é Mecanoide. Ai, é verdade. Eu tenho que prestar atenção nisso, cara. Sim. Caralho, velho. Uma merda, né? Legal, Fernandes, está falando até antes de você chegar. Que agora eles fizeram o Kais nas cartas que eram Mecanoide antes e não tinham nome. Tipo Mecanoide, né? Pois é, ficou bem legal isso. Olha aí, o Logos BH lá disse que as recompensas são apenas uns decks novos. Legal. Bacana, bacana. Ah, vale a pena, pô. Pagar 150 na arena e tentar tirar um trocado para poder voltar de novo e pôr e blá blá blá. Acho que vale a pena. Acho que eu vou pegar esses 250 de gold que eu tenho aqui e não vou gastar em pacote não. Vou gastar na arena lá. Vocês sabem quando a versão de Android vai sair? Não. Isso vai explodir para mais gente ainda, né? Eu vi um papo disso daí, mas... Depois eu vou dar uma olhada. Que é da versão de Android? Acho que já tem data, sim. Pelo menos mês. Mas, por enquanto, Android que eles falam lá é só... Tablet, né? É. Não vai vir para celular, né? Vai, vai vir para celular. Puta, velho. Isso é uma perdição, cara. Isso vai destruir minha vida no trabalho. Essa porra da minha mão ali no trabalho vai ser uma merda. Olha aí essa carta do Kai's aqui. Fernanda Siqueira se conectou na batonete. Isso, joga ela que eu posso falar dela. Robozinho... Como é que é? Robozinho anodizado. Provocar, escolha um, mais um de ataque ou mais um de vida. Bem a cara do druida essa porra de escolher um. Essa carta é do druida mesmo ou é... É. É de todos. É do druida? É. Foi embora o robô. Que segredo é esse aí? Oi? É vaporizar. 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 Deixa eu ver qual é aqui. Só funciona se você atacar o meu herói, Cassio. Tranquilo. O FIDA quer vaporizar. Então tá bom. Vou ter que arriscar de qualquer jeito. O Kun é um simples mineiro, né? Sou um simples mineiro. E eu e mais já. Fez o cheque do Mirva lá? Claro. Casal acha que eu vou usar esse segredo banal. Ô, VIFU! Eu ia ter que usar, né? Sim, claro. De qualquer jeito. Ai, que gosto. Contra a fetiça, vamos lá, magia bruxa. Olha aí, o LogosBH disse que os packs antigos agora é só na loja. Arena forradão do... É, estamos sobrenóis. Bom, vou acreditar nele e vou aproveitar. Caraca, velho. Caraca, velho, você não tá vendo o Kai se apanhando no outro. Ah, daqui a pouco vem... Toque de cura. Toma oito de vida de volta. Ah, eu vou esquecer. Eu ainda nem é chato pra caramba. Toda vez que tem atualização, a história é a mesma coisa. Eu tenho que arrumar. Uma dessa carta aí que... Cara, não se compara com a atualização do WoW que teve esses tempos atrás. Não é. Ah, não, digo a mesma coisa de eu parar de funcionar aqui em casa. Não tem tempo para brincadeiros. Eu tenho que arrumar uma Silvana dessa aí. Sim. Melhor lendária do jogo. Melhor, você acha? Não, depois da Lex Tessa, mas enfim. Mas eu gosto da Silvana, ela cabe em quase todos os decks. Sim, verdade. É uma casa recuperando vida. Vou cura-cura. Aham. Eu não faria. Se eu fosse o Kai, eu comprava a carta. Deixava a vida bem baixa. Tem aquela bola de fogo. Sim. Tem aquele impacto. Kai, eu não gosto de você. Aham, tá. Tá. Nossa. Ó. Ó, ó. Vejamos. Tipo, para que eu vou pegar outro daquele portal instável e vai vir um King Crush. Caramba. Seria maneiro, né? Não sei se ele permite carta de outras classes, mas... Se fosse o Kai eu arriscava o 5-5, o Ocidente na Silvana e dava uma merda pra você. É. Era uma boa jogada. O problema é que se a merda for o Taunt, ele vai ficar praticamente sem mesa, né? Porque se ele não sacrificar o golem, é o pingo nele. Não, porque ele ainda tem 10-10 aí pra jogar, ele pode jogar. Sim, sim. Mas a mesa atual dele vai embora. Ah, sim. Isso é. Mas eu... Silvana é um forte. Ih, o Kai caiu, né? Não, calma, chega. Não, passa a pensar. Calma, tipo, calma. Caiu. Desesperado. O Kai resolveu ignorar a minha galera. Ah, não. É, vai nessa. O Kai fez um drama, fez um drama. Ele jogou bem. Preciso daquele portal instável agora. Vai ganhar mais uma cartinha extra, excesso de mana. Essa foi uma das primeiras perguntas que eu tive no Hearthstone. Que acontecia se você usasse essa carta com 10 manas. Nossa, Kai. Não. Meu Deus, é só eu sair dessa porra, dessa conferência que eu consigo. Era a conferência. Era a conferência que é a culpada. É. É. Nossa, o Kai está mandando uma virada absurda aqui, velho. Está bonito demais isso. Caso. Caso. Ai, que bosta. Certinho de novo. Ah, caraca, velho. Fechado de novo. Caraca. É uma foda. É uma foda. Esse cara tira o dano do nada. Caraca, Cassio. Sério, o coração das cartas não está do teu lado não hoje, né? Nossa, velho. As suas decisões e raciocínios estão todos certos, cara. Mas o azar está incrível. Você se curou na hora, porque logo depois eu comprei a Fireball. Verdade, o Diego entregou que você estava com a Fireball. Sim. Quando eu comecei a rir. Foi. Desculpa. Não, tudo bem. Consegui o Fernando. Não vença você porque ele entra e desconecta de novo. Vai. Desafia esse Murlocs aqui a dor de verda aí. Vai, Cassio. Murlocs. Deixa eu ver se o Fernando... Ele é rank 22 aqui. Sim, aqui também. Eu estou como... Considerando missões. Olha aí. Fernando parece que vai conseguir. Acho que ficou, hein? Acho que se ele estiver perdendo no meio da partida, é a desculpa que ele precisa para sair, né? E desafiado pelo Cass. Quero ver isso aí. E aí, Cass. E aí, Cass. E o Cass não aceitou? Ele está montando um deck aí para bater em você. Porque agora ele não pode perder, né? Hoje não é o dia dele. Se perder agora, a esperança de uma nação vai embora. Vai virar azarão no campeonato, na volta, né? Se o Cass perder para o Fernando... Caralho. Pelo menos o UOL você tem que jogar uma vez. Aqui é teste. É teste de deck. Estou testando as cartas. Calma, gente. Os caras aí... Ué, Pai Sulu. Ah, não, não. O Cass, o Cass. O Cass, o Cass. O Cass, o Cass, o Cass. O Cass, o Cass. Não existe isso. Beleza, Cass. Eu vi o PVT aqui, tá? Beleza. O que foi? Ele te mandou o PVT para você deixar ele ganhar? Ah, o Fernando? Ah, o BG. O Fernando. Logo para o Fernando. Ah, Cass, eu não duvido de mais nada. Tranquilo, viu, Cass. Tranquilo. Você está falando de um jeito aí, como se você fosse perder para o Fernando. Estou perdendo confiança em você, Cass. O Fernando ia se chamando ele, né? Chamãozinho. Olha aí. Olha aí, cara. O ABM aí. Ah, legal. Eu estou vendo aqui as cartas novas. Olha essa aí. Não conhecia. Mantenedora do Bosque. Conceda um cristal de mana a cada jogador ou cada jogador compra um card. Ele deu um card para cada um. Ah, ele que escolhe, né? Aham. Interessante. Druida é o herói do escolher, né? Sim. E o xamã é o herói do sobrecarga. Cartas muito boas, mas no turno seguinte você pode ficar na merda. É no 880, né? É isso aí. O robozinho tem que provocar independente do que você escolhe, né, Cass? Sim. Ah, ouvi... Ah, ouvi... Ah, olha só. Escolher um. Um mais um de ataque ou mais um de vida. E ele tem que provocar por default. Aham. Começou o Fernando. Fernando botou um ovo. Fernando como fizeram. Legal que agora vocês comentam em tempo real também com o Modo Espectador, né? Sim. Agora sim, né? Ótimo, cara. Ótimo, ótimo. Ótimo, mano. Não precisa... O que a gente também fazia em tempo real naquela época, né? Mas... É, tempo real é aquele tempo real, né? É, não. Tempo real que eu tô falando, mas é o tempo da jogada, né? Tipo, você não tá assistindo o streaming, não precisa fazer compartilhamento de tela. O Modo Espectador chegou pra... ...periorar muita coisa. Sim. Boa, Fernando. Calma. Dá licença. Dá licença. O Diego é apressado, cara. É? O caso caiu. Ó, eu tô pensando, cara. Quero ver ação, quero ver ação. Vocês jogam o Hearthstone, agora vocês jogam o Poker. Isso complicando. É, eu jogo rápido. Eu também, eu analiso a jogada. Então, eu analiso a jogada do cara, eu já sei o que eu vou jogar em seguida. É, não, mas eu erro bastante por causa disso. Também. Eu não venho ao caso. Eu primeiro jogo com o caso, eu passei um turno sem usar o poder do Paladino lá, porque eu fui apressado, né? Saí jogando de qualquer jeito. Ok. Sério, você não... Foi hoje isso? Foi, foi. Foi o primeiro jogo que a gente fez. E mesmo assim ganhou, que bosta, hein, Cais? Cagado, né? Ah, roca, porque é uma... O caso já passou o tempo dele, já, né? Né? Não, não, não dá, mas a habilidade já não tá mais... Uma hora que a idade começa a bater e... O corpo não responde direito, a mente fica mais devagar... Meio no viado, assim, sabe? Pô, a Cais vai deixar a Cais. Vê se o Fernando vai fazer... Viu com delay mental. Ai, Uri, velho. Vai. É por isso que eu acho que eu tô preocupado dele perder com o Fernando, porque o Tato é todo cheio desses handicaps aí. E o Fernando é como se fosse um senhor jogando, né? É devagar... Pensa, né? É que eu vim aqui só pra zoar o Fernando. Ô, Cais, chegou a fazer alguma carta ou só um pacotinho mesmo? Fiz algumas com ele. Fez algumas também? Ah, sim. Você fez alguma aqui, Prest? É, não. Você não tá nem conseguindo jogar, cara. Ô, Fernando, você... Tá brincando aí, mas você tá tomando uns danos absurdos, hein? Eu acho que você vai ser o único que não vai ganhar do Cais. Será? O Fernando tá brincando. Tá jogando sério pra caralho. Isso aqui é o segmento dele, velho. Não passa disso aí, não. Tô ganhando, ó. Tô ganhando. É engraçado que vocês... Vocês estão desistindo, né? Ah, o Cais não. O Cais agora você deu mole, cara. Devia ter feito a troca ali e agora se ferrou, ó. Eu não sei mais com o que você tá falando. Eu vou sim, eu. Ele tá falando aleatoria, sujo, né? Você acha que eu sou retardado, caralho? Eu não sei como eu só falando do Cais. E aí, do nada, você deu mole. Eu sei que você tava falando do Fernando, mas ficou estranho. Desculpa, é que eu penso mais rápido que eu falo e dá merda. Sempre é assim. Agora é hora de ficar parado pensando e enchendo o saco do Diego. Tá, vai lá. Deixa eu ver as tuas cartas aqui. Não, não deixo. Não tem na mão aqui. Ah, vou boa. Não adianta topar. Olha essa aqui, ó. Cais, você ganhou. Que triste. Deixa eu te mandar um PM, Fernando. Não vai, não vai, vai, não vai. Vai, não vai. Olha aí. Muito bom, Fernando. Olha só, nem precisou do PM, hein? Aham. Calma, Caz. Eu vi que você escreveu ali, Caz. Porra, deixa eu escrever de novo. Descubra o Fernando, cara. Não tem tempo para brincadeiros. Não tem tempo para brincadeiros. Boa, Fernando. Vês, goza, peus. Será? Só imaginação. Meu Deus. Ah, as terras selvagens. Ô, o que você está rindo? O que está rindo, é o Yuri? A carta que compraram. Fui apetado. Ah, foi você que... A carta que cada um comprou. É, nem... Nem... Ah, você vê o nível de igualdade. Certamente. Se o Caz está no nível de igualdade com o Fernando, ele já está perdendo. Se o Fernando... Tá, deixa eu falar. Pior que é, né? O que você fez, seu louco? Cara... Nossa, o bundão! O Fernando viu a mesma jogada que eu. Você acha? Acho. Eu tenho certeza que ele viu a mesma jogada. Mas o Caz é um rapaz experiente. Super experiente, o Caz. Eu só acho que o Fernando vacilou nesse último ataque. Uhum. Eu teria trocado a 2-2 lá. Teria tirado ela, né? É, rapaz. Esse bicho... Eu não me conformo com ele, cara. 5-10 é muito... Eu entro muito roubado, né? Caralho. Viu? O Caz já entendeu o que está por vir. Ah... 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 O que fazer? Mas... Mas... Mas o que? E aí, Fernando? Imagina aí que ele vai fazer isso. Cara... Sim, o jogo tinha acabado já. Então, a próxima quem sabe, né? Caraca na foda, hein? Então, qual classe você vai escolher no WoW mesmo? Que vergonha! Que WoW, velho! Que vergonha! Fernando, eu aperto pra você um milhão de vezes no Hearthstone antes de jogar o WoW, velho. Nesse ritmo você chega rapidinho! Nesse ritmo você chega rapidinho! Que vergonha, cara! Hoje não é o dia do caso! Ô, Yuri! Você tá falando aí? Desafio o Fernando! Não, cara! O Fernando tá ganhando o caso! Vai saber o que pode acontecer, né? Agora há pouco, ué! Nunca perdeu o Fernando! Que vergonha! Eu desafio! Logo aqui no WoW e vem! Ah, ele tá no WoW lá, cara! Ele tá jogando lá! Vem parando pra vocês verem o que acontece! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Que fugitivo! Não, tô falando de você, Yuri! Ele tá fugindo do Fernando! Ah, tá! A vergonha do dia realmente sou eu e não o Cássio! Deixa comigo! Eu seguro essa, Cazulo! Pra não ficar muito... Ô, Fernando! Compartilha a tua tela aí! Vamos ver os pacotes que você vai abrir aí! Diga, Cazulo! Foi foda! Esperava que você jogasse Hearthstone! Não! Não! Primeiro ele falou! Quando saísse ele ia só jogar! Aí ele jogou uma semana! Depois ele falou! Aí depois eu falei que quando saísse com o iPad eu ia jogar mais! Aí eu comprei um iPad de novo pra jogar! E eu joguei duas vezes no iPad! Olha aí! Fernando, compartilha a tela aí! A vida é assim, Cazulo! Feita de momentos assim! Vou mostrar o seu pacote pra galera! O que aconteceu? Ele não conseguiu verificar a assinatura! Do que? Sei lá! Eu coloquei! Não foi possível verificar a assinatura! Que assinatura também é essa porra, né? Como assim, cara? Você tá maluco aí? Ele ficou parte de arma mesmo! Ah, agora foi! Cadê? Tô recebendo aqui! Apareceu aí? Beleza! 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 Calma! O Fernando vai ter sorte grande! Pã, 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 pã! A sorte dele já foi gasta no partido Cazule! Sorte? Isso! Super as habilidades! Quer dizer que vai ter um novo campeonato, Hearthstone! Vai ter! Sim, vai! Calma aí, Fernando! Segura aí! Tô segurando! Segura! Mas tá tremendo ali, ó! Eu sei, calma! Tá tremendo! Calma, carai! Pô, vai tremer de novo, ó! Olha aí o pacotinho! Tremeu de novo! Sim! Design bem legal! Deixa eu criar uma cena aqui, calma aí! Aí, Uro! Você ganhou esses três também! É! Entra no seu jogo, Yuri! Você ganhou três também! Eu ganhei três pacotinhos? É! Tem que entrar hoje, se eu não me engano, pra poder pegar! Tá! Depois que o Fernando abrir, eu entro e eu abro pra vocês verem aqui! Beleza! Beleza! A animação do pacotinho abrindo é mó legal também! Né? É a nova, né? Assim! Eles... Prode? Aí, ó! Legal! Deixa eu dar som dejeitado aqui! Vai lá, differenti, ó! Ai! Oi! Oi! Vamos ver se essa é alguma coisa aqui preste! E pelo jeito As que o caso abriu Não foram lá Nossa, o Fernando tá ficando com isso o dia inteiro O caso ainda Conseguiu vencer uma hoje Vai, Fernando Pode abrir que a galera tá assistindo já Tá tudo pro streaming, viu Ah não, agora voltou Vamos ver, vamos ver, vai Valeu Passa a mão na casa A porta das esperanças Tipo Raro Vamos ver aqui Abre, expande aí Usunaros Restaram 3 de vida Mais Olha aí, cara Bomba negra Bomba negra É aquela que embaralha no No baralho do cara Não, essa não Móa perdida É o Chocobo É o Chocobo, né Ovelha Caralho, ovelha é muito boa Caraca O meu guerreiro Tem um montão de cartas de dano A carta que ficou faltando Nessa expansão É o Black Fuse Tem Tem o Juggernout Mais uma louca aí 50% de chance Tem o Jugg E não tem o Black Fuse Né, cara Olha só Pelo menos Não ataca Lacaio Amigos, né É o inimigo errado É o inimigo errado Tá bom Caralho, mas Ah, mas tem uns RNG louco Assim Que acerta Ok, ok Próximo, então Próximo pacote Ovelha é explosiva Ovelha é demais O Ormes, né O Ormes tá aí Fazendo a história Velho Lobo do Mar Um piratinha Eles modificaram Alguma carta Esse tempo Despreitador Sim Eles modificaram Teres cartas Tem que ver se eu tenho Ok Carta simples também Observador flutuante Sempre que você gosta Do seu turno Ah, olha aí É sempre que você Se causar dano, né Que o Orwell É o Faixo, então Que compra E já Pegar aquele deck De zumbi Joga ele na mesa Compre uma carta E já transforma Um 6-6 Ah, é mais uma Bomba Negra Ah, ele já tem duas E o Raro E o Robô de Reparos Aprimorado Mais 4 divididos É um mecanóide Oh, bacana Bacana A versão Versão um pouco mais fraca Daquela 6-6 Também do Priest, né Uhum É assim É só o mecanóide Ok Último pacotinho Último pacote Vamos ver Nenhuma lendária, hein Nenhuma lendária ainda Não Nem vai Escolhido 2 2-4 Mais 1 de dano maior Sacerdote Bacana Opa O épico Olha aí Opa, fetiços nanico Lacai dos adjacentes Não pode ser alvo de fetiços Opa Maneira Boa, boa Cara Do mago Droga Pedraqueixo Parrudo Sempre que seu oponente Recebeu Lançar o fetiço Recebeu mais 2 de ataque Eu ganhei essa aí também Olha aí Outra rara Porra, essa cara tem filha da poupa Taca bomba 2 de dano 4 de dano na entrada Já chega Mas é aleatório Tá, e outro velho lobo do barco Você te conseguiu tirar 2 repetidas Né 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 Que maneiro esse mago Eu tirei essa do mago Muito bom E aí, Yuri Compartilha tua tela aí agora É daí Abre tuas pacote Deixa eu botar num canto maneiro aqui Num canto maneiro É, porque senão eu vou morrer aqui Não vou pôr Acredito O meu cara vai largar o voo pra poder Pra você ver, né Que vício Prioridades, hein Prioridades Ô cara, essa sua foto tá ótima Parece você mesmo É, curte É o Ivo, carai Pô É o Ivo Já volto Chegar Tô falando que parece o Kais Olha aí, o Kais Pra quem não conhece A cara do Kais Ele é assim mesmo Assim, injusto Eu nem lembro qual é a minha foto É, o K1 é assim O K1 também é assim mesmo Ah, sim Desculpa se eu estou usando Temática de World of Warcraft E o Yuri também é assim mesmo É Fala aqui o Eiro A minha foto ainda tá do Eiro? Tá Tá Tá, peraí Hearthstone está flechado 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 Tenta abrir de novo Abre o Hearthstone aqui E o primeiro deck de Mago É um deck que tem Custo de 10.700 de Pau Arcana Ah, só Pra quem acha que Hearthstone é free to play Tá aí, né? É Pra quem não acha que Hearthstone é pay to win Se bem que eu não acho Mas enfim A controvérsia Não, não há Tem que pagar pra entrar também Porque não tá abrindo aqui não Tá dando Ah, vai Aí, ó Temos um novo Fernando Temos um novo Fernando Cara, eu vou me arriscar na arena Posso Posso Passar essa zíqua pra cá Vamos lá Vamos pra arena, então É A hora que eu conseguir abrir aqui Certo Cicueta Você vai abrir ou não vai? Vai Vou jogar a arena aí Depois que Depois que terminar ela Deve ter aberto aqui já Terminar? Só vou jogar uma batida só Vamos lá Fui pra arena Ah, mago Caçador ou druida Só as feras estão além da mentira Vou pegar quem? Vou pegar um Porra, não sei O ovo é bom Mas o sinalizador também Não sei que sinalizador Quebra um galho É, não tá querendo abrir não Acho que eu vou de O jogo vai estar lotadão Vou de sinalizador Porque eu não sei Tá muito novo Só tem uns cães Mas só tem uns cães Não vai, né? Diego, quem quer saber dessas cartas? Quer saber dessas cartas novas Ué, cara Não tá vindo carta nova? Não tô querendo Não consigo pegar nenhuma carta nova Dá o seu jeito Ó, veio um aqui agora Veio um infantaria De... Não é Teve um cara que perguntou Se vão rolar partida com os viewers Ó, Diego Com os viewers? De novo? Como assim? De novo, caraca Não quero Tá falando com os viewers Quem tá assistindo? Sim Não, viewers Quem tá lambendo Cala a boca, o Fernando Deixa eu montar o deck aqui A gente faz, então Só tô montando Só, não jogo Ah, tá bem ruim isso Vou pegar o... Puta, essa carta é ótima Deixa eu caçar duas vezes Essas cartas novas, elas... Olha só, fui desafiado pelo Cass Vamos, Fernando Ixi Ficou bolado Diego, acaba o draft Que eu quero viver isso Fernando, eu se fosse você Guardava sua vitória Nunca mais eu vou ganhar uma história Na minha vida É, saia como indica Faz que nem eu fiz Uma vez que o cara me desafiou Foi muito bom, cara O cara me desafiou Eu ganhei dele E ele ficou falando Que eu ganhei na cagada Eu falei Tá bom, então Ganhei na cagada Não, vou jogar de novo Eu falei Não, cara Não quero, não Ele Ah, então você perdeu Tá bom Você acha que eu perdi? Eu perdi Eu vou dormir Vou dormir pensando que eu perdi Você dorme pensando que você ganhou Beleza O cara ficou putaço O cara ficou uma hora Discutindo comigo Mandando mensagem Não, porque você é covarde E pior é que ele não podia falar Que minha classe era roubada Porque foi da mesma classe Ele, não Você ganhou porque eu não apertei o botão Eu falei A culpa é minha? Ele, não Porque não é assim que funciona E não sei o que É Não é assim que funciona mesmo Tem que apertar o botão Eu tô Eu tô Vem carta nova Eu pego Tô na loucura aqui Isso aqui combinado com a Eu achei esse disparo de Naja Uma bosta Que que ele faz? Eu não Cause 3 de dano a um lacai E o herói inimigo Custa 5 É É ruim Achei bem ruim Eu vou pegar mais um comando pra matar Porra, mais um comando pra matar agora Acho que eu vou pegar mais um comando pra matar Que é mais risco Essa carta é muito boa O botão de verde vai pegar outra Tudo bem E você? Você Eu tô com 2 dessa Você Fernando Fernando tá tão empolgado Que tá até no BM Com o Cássio Esse Já viu esses Jarbas aqui? Dives Dives Ah, o Dives é carta também, né? Sim No final dos respectivos turnos Cada jogador compra até 3 cards É Uma carta legal pra esse jogador final, né? É, pois é Quando Ele vai matar Muita gente, cara Eu tô vendo É, tô imaginando Vários vídeos também De De gente já Tomando dano Com fadiga E Levando uma sequência Dessa Bom, depois eu brinco Com as minhas caras Deu Os dois brigando Ali Você fez a quest Chega no Vale do Hexar? Fiz Peraí O Kaique tá jogando Com o do Fernando? É Eu não consigo ver A carta do Jogo aqui Mas vem Tem um banho aqui 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 É Tem um banho aqui Eu entenderia você trapacear Pra ganhar de qualquer um Menos o Fernando Não, é que eu só consigo ver a carta de um Quando eu cliquei pra ver o outro Aí ele me jogou pra outra partida Entendeu? Eu tô conseguindo ver os dois Olha lá Quando eu tentei clicar pra assistir o outro Nossa Eu não tô conseguindo ver os dois Dá um sim Vê o que que acontece Já cliquei Aí ele me trouxe Saiu de volta Foi o outro, né? Aí Não deu Ah, agora Que puro Eu não Acho que eu tava clicando errado Aí ele não ajuda É Olha só Fernando é o É o Clédio Ah, certamente é sacerdote Porque a outra mão tá cheio de robô Cheio de mecanoide lá E o Fernando acabei de ver as cartas dele Sabia que você tinha essa carta ainda Eu sei qual que você tá Sabe qual que eu tô Estou pensando Eu gosto dessa carta Também gosta dela Quem não gosta Quem não gosta Quem Recebe ela contra A gente realmente não gosta Vai rolar a partida com os viewers O LogosBH Me adiciona então Vou botar aqui Você pode desafiar quem você quiser Pode me adicionar aqui Cara, eu sabia Desafio CASC Tá fácil Quem quiser galera Pode ir adicionando aí E escolhe um pra Pra bater Cara, não vale o caso Porque Apresentando-me para o serviço Fernando, eu não preciso contar muita vantagem não Porque você tá, né Não, isso aqui Já é perdida Ah, já tá perdida? Então desiste Caraca, o Fernando vai ganhando o caso Na próxima ele desiste É Mostrando quem Aqui veio mesmo, né? O Yuri é um gerador de caos ambulantes Não precisa de nada Eu devia ter ouvido o Yuri É só o que eu tenho a dizer Eu não enche o rabo de carta Não joga nenhum Ué, se tivesse uma carta A carta Sou o pau de amea do item Alguma coisa precisa de contexto Ah, olha aí Legal Aí, o Logos BH aqui me adicionou Isso aí E bate aqui o que ele quiser Aí depois Deixa eu sair Apresentando-me para o serviço Pd, Fernando Eu vou, eu vou Consciente, né? Consciente Puta, que bosta Hummm Hummm É, não é essa jogada que salvava não, Fernando Eu também acho que não Ele tem que ter jogado aquela seis ali Aham É a única jogada que salvava ele Sim Foi esse tu Jogava mais um Hummm 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 É, não é pedico você Vem, galera Hummm Hummm Tá, cara, não tem que fazer assim Isso Hummm 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 Caraca Qual é que eu vi essa carta tipo cinco na mão do Kass Qual? Ah, dá uma olhada Ah, custo cinco? Aham Ele tem duas Hummm Olha que absurdo Sim, sim Eu peguei ela agora na arena Ah, sim Cara, que absurdo Isso não pode existir não Não, o legal é que ela é normal né É uma carta Sim Que custa baratinho pra fazer É comum É comum Caso você ia baixar o Cavaleiro Sangrento naquela partida comigo, não ia? Não, nem tinha ele Não Não? Ah, você tinha quatro escudos de vinho na mesa, cara Eu olhei assim e falei, ok, esse bicho vai descer Matando todos Vai descer rasgando Hummm Vamos ver Vamos ver Ixi Ai Agora ele foi Nossa Agora acabou Aham Que carta faz que eu perdi aqui, cara? Você tá feliz, Caso? Tô Tô Tô, Fernando Você tá triste Não, eu não tô triste, cara Eu estou feliz porque você está feliz agora Tá certo Travou aqui? A galera tá deixando o Caso ganhar pra ficar feliz Puta merda, Caso, que ponto você chegou, cara? Que ponto? Travou aí o jogo? Oi? Aqui acabou o jogo Aqui travou Aqui travou Aqui tá aqui com a defensora Vera Prateada na mão aqui E... Forever aqui, Lorde Nossa aí É, o modo espectador não está a 100% ainda, né? Eu não consigo sair dessa porra Eu tô vendo ela travada agora Como é que eu saio dessa merda? Ixi Travou Vou te dizer mais, ela tá travada E ela tá com o fundo de carta do bruxo Uhum Tá com o fundo de carta do bruxo Olha aí Custando zero Nossa, velho Travou tudo, tudo, tudo Sim Fecha o seu rafstone, Diego Problema se eu fechar, tá bom não vai entrar mais, né? Todo mundo me fodido aí Caraca, pior né? É, beleza Poxa, que droga foi humilhado ao vivo? Como assim? Estou pensando Alguém foi humilhado ao vivo Ah, não foi o... 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 Puta merda O pior que não conseguiu entrar no jogo de ninguém aqui pra poder sair Ah, sim... Ele não foi humilhado Fecha o jogo rápido, né Diego? Saiiii Mais do que o caso, ele não foi O pior que não quer nem fechar, velho Olha... Só que filho da mãe Eee, fechou Reabrindo É, né, Yuri Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu pego a vaga do Diego aqui no rafstone O dominação, né, cara? Caralho Fazer uma partida no rafstone Meu Deus Não fica triste, Cazulo Eu vou tentar não chorar de noite na cama Acontece, cara Tem vezes que você perde a partida Sim, sim, eu tô tentando entender isso, Yuri Mas é difícil, né? Mas promete que você vai ficar chateado Bola pra frente, Cazulo Tudo bem que foi uma partida pro Fernando Cazulo Tá aí a esperança, Cazulo Cazulo Caraca Ó, o Logos tava jogando Tá bem Cê conseguiu relogar? Consegui Tô assistindo um jogo logo... Cazulo me desafiou Vambora, Cazulo Ah, eles já desafiaram? Deixa eu ir lá Deixa eu ver qual é o seu deck Começa mais rápido, cara Isso não deve ser muito bom pra você Ua, que legal essa preparação de batalha, cê viu? Jogar e perder, né, Yuri? Muito complicado É melhor nem jogar, né? Ah, eu sei É O Kun, cê viu essa preparação de batalha aqui? Preparação de batalha é na onde? É A carta do Paladino que ela evoca... 3, 1 barra 1 lá, o recruta de puio de prata E equipa uma arma 1 barra 4 Aqui é o Justiça da Luz Encheu a mesa do cara aqui É o cachorrinho do Paladino Cazulo O que é esse rádio aí no fundo aí? Tinha que ser o Yuri Como sempre Conveniente Ah Hmm Favela Paladino Olha aí Agora o cara tem dois Ele sabe exatamente qual é Tá bem na cara, né? Pô, mas o Paladino tá com a mão cheia Mas agora vai baixar o mesmo bicho Ah, o... O Nafalar falou que o jogo tá bem... O que é que é somação na sua... A cabeça Ah, o... O Nafalar foi humilhado ao vivo que ele jogou contra o Specs lá na... Acho que o Specs ganhou naquela vez que eu... Ah... Peguei faz um tempinho Ah não, ele é o Specs, porra Caralho velho Caralho Tá complicado hein Ah gente, tá só... Tá meio intenso, galera Só bem devagar Olha Você viu essa carta agora? Essa intendente aqui? Combada com essa porra de preparação pra batalha? Conceda mais dois, mais dois a todos os seus punhos de prata A gente tá vendo só a janela do Skype Ai que burro, por que você não me avisa? Tava engraçado Agora sim Claro Cês dois não vão se bater ainda Tô assistindo numa partida aleatória aí Tá jogando? É... Que? Eu e o Kun estamos jogando Não tá mostrando aqui pra mim, né? Não tá mostrando aqui pra mim, né? Cê deve tá aí alguma partida, né? Não, cara Tô assistindo Será que bugou de novo? É, deve tá bugado o jogo, gente Vai ver aqui É, dia de lançamento Vai É, dá, dá Ah, agora eu consigo assistir você É, tá meio complicado aí O... Caras, eu acabei de matar um Tô... 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 Ah... Aí... A carta amarelinha Quando ela comba É... Só tinha pro... Pro Paladino, né? Mas com a última atualização até pro... caçador tá tendo isso também quando ele tem uma fera e você tem alguma carta que dá um bônus pra fera expandiram pra todos vou mostrar a eles vou mostrar a todos eles vocês não veem mais meu mouse no modo espectador né acho que não cara ah sim o que você selecionando carta oi não eu tenho um problema gravíssimo que eu fico brincando com o cenário o tempo todo ah ta ai eu lembro eu posso ver você então em vez do eu lembro no stream do campeonato que o pessoal ficou falando vai lá o quanto ta nervoso ele fica mexendo em cenário não não é mania mesmo o deck do caixa ta legal sim o deck do caixa ta legal sim o deck do caixa ta legal não olhei to olhando os decks aqui e to testando não mas ta olhando de algum lugar especifico lá na hatpal sim é de lá ah legal pelo menos ganhei uma partida que passou na live pior que não passou na live porque eu quer dizer o finalzinho dela né que eu tava vendo a tela do skype que ninguém me avisou que ela tava transmitindo quando resetou aqui eu fechei o jogo e parou de transmitir o fernando oi tem que gravar aqui e review tem mesmo tem que editar pra quinta-feira e as sexta você fecha lá o TF2 que eu vou viajar no final de semana de novo depois dos é um menino viajado é porque eu não vou passar natal com a minha família né o Diego ta em todo lugar tu desolvou sai na rua se bobear e encontra o Diego é que eu tive em São Paulo a pouco tempo e voltou o Yuri lá no meio da rua no meio da rua dormindo ah é ferrado foda mas todo menos depois dessa ai eu só sego em casa será? cara tem né tem dinheiro pra ficar passeando senão eita porra isso doeu viu é caraca será que vai vir o Final Strike? pom 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 sabe o que vai né? óbvio aquele favorecimento divino salvou caraca caraca encheu a mão de novo dele sim coxa ee 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 cê la ee Então a gente fala aí, né? Não, mas a Maria vai com a outra. Ei, ei, ei. Why? O que? Ele quis ser diferente. Entendi. Olha aí a carta que você gosta. Ah, não. Você tá errado. Xiii. 10. É. Essa vai ser muito difícil. É. É. Acho que ele entendeu. Acabou com... Sim, essa não... Não, foi dessa vez, hein? Ih, joguei errado ainda. Mentira, que você joguei... Ah, jogou da onda errada. Você ia bombar a moré e não deu, né? Aham. Ah, não. Acabou. Take off. Tô falando aí, o cara só queria fazer a redenção dele. Se ficar irritando o cara, agora ele tá descontando em mim. Ah, era perdendo de propósito, velho. Shhh, deixa. Eu concordo, tem que fazer o caso do Luz se sentir melhor. Que música é essa aí, velho? Você tá louco? Sei lá, alguém tá ouvindo música aqui. Opa, tá de novo. Como assim, sei lá? Retira esse deck. É. Como é que você se sente, Caes? Sinto. Aliviado? Caraca, caramba. Tirou o peso da costa. Tirei o peso. Você se sente mais vitorioso. Sinto, agora falta o Diego. Eu não. Boa, acho justo. Eu não, eu vou fazer que nem o Fa... Não! Não posso entrar lá. O Logos aqui queria jogar aqui o Logos aqui, ó. Como o Fernando, o Fernando? Jogou comigo. Joguei, que isso. Ah, tá bom, Caes, tá bom. Vamos lá, vai. Então tá, né? É. Então tá, né? Foram irritar o cara? É. Tô, se pau... Aladinho não volta pro meta com esse deck de Mecanoide. Ele tem uns interessantes aí. Vamos ver. Desenvolver do meta. Eu tava vendo uma ideia de deck do Mecanoide pro Mago também, que parece interessante. Ainda mais com aquele Mecanoide que dá 4 de dano aleatório quando você já tem um. Quer dizer, Mecanoide não, é um Mago ele. Chamou-se mesmo. Não, dei expectante. Aí, começo de temporada, vocês podem nem falar bagulizado, não conheço o meta. Justo? Justíssimo. Bagulizado. É, tá, tá muito doido. Cara. Qual é? Eu não entendi a piada, entendo. Com certeza a piada entenda. É que a gente, na época que a gente jogava Gears, tinha um Pedrinho, né? Você conhece o Pedrinho e tal? Sim. Ele jogava com a gente e... Sempre que ele perdia no mapa do Gears, é, bagulizada. Não conhece esse mapa. Entendeu? Só que era tipo... Só que era tipo, ele antes da partida falava, ah, Ferrari, esse é meu mapa favorito. E aí depois era bagulizado com esse mapa. Que ótimo. Apresentando-me para o serviço. Não é mais perigoso, né, minha gente? A grid. Você tá longe do headset ou Kais? Tá lá embaixo? Não longe não. Fica triste. Tá o quê? Fica triste. Tá triste? Não, fica triste. Kais tá triste, gente. Kais tá triste. Tá baixo. Olha. Foda-se. Ah, Skype, nem que a gente configura pra ele. Caralho? É, é isso mesmo. Grosseria. 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 É isso mesmo. Sinistro, é isso aí. Faz merda aqui não. O Yet sabe o caminho. O Yet sabe o caminho. Tá bom. Que saiba. Não, deixa o Yet nervoso. Você não quer que ele fique nervoso. Ok, ok, ok. Bom. Eu vou... Uma zoeira aqui. Boa! Você quer dizer então que caso vai de Paladino essa temporada? É, a temporada do Paladino tá voltando. Ah, começou aí com essa espada justiça. Não. Espada justiceira. He-Man. Mas esse tech tá realmente bacana, Kais. Tem que ver só como é que vai ficar o resto, né? Como é que o meta vai adaptando, mas... Eu gostei deles, tá? Por que vocês estão dizendo espada justiceira e estão cantando a música do He-Man? Não sei. Sei lá. Vocês. Vocês me excluam, né? Não sei de nada. Você tem algum problema com isso? Aham. É divertido fazer isso. Será? Vai, vai! Será? Ah, eu não consigo... Ah, tá na mesma coisa. Eu não consigo ver a mão do Diego. Cabecha. Ah, que carta merda, Kais. Eu acho que é a carta decente, velho. Subabac. Você não consegue ver a mão do Diego, Fernando? Abre a sua lista de amigos e bota o Expectate no Diego também. Jogo... Você tem que conhecer os dois pra ver a mão. Eita. Travou? Pra mim travou. Eu dei comando pra bater na sua criatura. Kais cancelou o desafio. Ganhei! W-O! Caralho, Diego. Me derrubou porque eu ia ganhar. Caraca! Eu tinha eu dando ataques do DDoS aí. Caralho. Mas tira aí, cara. Eu tinha um... Olha só, eu tinha um... Eu tinha um flamestrike na mão, cara. Eu limpar essa mesa aí agora. Não, não, não. Calma, dá pra voltar ainda. Aê. Aê, pera aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, nada. Isso é piloto. Filha da mãe. Porra, sobrou um. Queria isso. Caralho, Diego. Pilantra, velho. Que pilantra, cara? O Diego ainda avisou que tinha isso. Pois é. E o Kais conseguiu cair. Caiu nada. Ele botou uma carta boa na mão ali pra manter um. O Kais jogou sujo. O Kais fingiu que caiu só pra você falar que tinha um flamestrike na mão, né? Pra ele descobrir qual carta eu tava na mão. Nossa, ilustri. Ele falou metade da mão. É, vai tomar no rabo. Mentiroso. O Kais vai cair. O Kais tem 700 MB de internet. Cara, esse robô de cura tá muito desequilibrado, Kais. Eu ia curtir, porque... Usa ele enquanto ele tá aí, cara. Porque ele vai ser nerfado rapidinho. Eu ia curtir ele, velho. Sim, eu gostei também, mas ele é muito roubado. E ele é neutro, né? Tipo, qualquer classe pode usar. Ah, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aí. Você consegue imaginar como o handlocker vai ficar chato com esse robô? Oh, hum. Carta bosta. Pode ir lá, pode ir lá. Apresentando-me para o serviço. Tá meio difícil. Tá meio difícil. Não sei o que dá pra fazer. Ninguém passará. Olha aí. E aí, hein, Cass? Ah, tá fácil ainda já. Eu tô bem fundido aqui. Agora melhorou então pra você. Bufa essa bota, bufa. Caralho. Caralho, velho. 9. Aquele polymorph de 9. Você realmente queria atirar? Mas claro. Coloca a chamação na sua cabeça. Escudos prontos. Alerta vermelho. Esse bichinho é maneiro também. 2-2 escudo divino. Eu estou no assalto. Para! Apresentando-me para o serviço. Para! Não bate na porra do negócio! Eu estou no assalto. Deixa eu pensar. O que você faz? Adicione uma espécie sobressalente à sua mão. Boa, ok. Beleza. Esse aqui vai ser aqui. Esse aqui não sei o que. Deixa eu ver. É, vai ter que ser isso mesmo. Você morre. Você... Apanha. Você vai para o inferno, seu grupo da mãe. Só de que é isso mesmo. Você... Também morre. Como assim? Eu calculei errado. Puta merda. Eu sigo os segredos dessa porra aqui. Eu ia... Fazer mais uma coisinha. Ah, boneca. É, agora vai ficar complicado. Porra, de novo? Se fudeu. Eu ia limpar a minha vida inteira agora. Oh, beleza. Ah, boneca. Essa peça sobressalente. Deixa eu ver. Qual que é? Conta pra mim. Depois que ele usar, eu te conto. Não, Kais. E não? Bate na moreia. Agaçado, hein. Agaçado. Meu escudo é a verdade. Calma, pô. Por que tu tá rindo? Se é quieto, Kais. É o Kink chegou na mão do Kais. Com certeza, vai se fuder. Cara, o Kink quase te entrega a minha estratégia. Não dava, Kais. Não dava, Kais. Ele não podia fazer nada. Ah, não. Ah, que merda, velho. Que merda, que merda, que merda. Muito bom, muito bom. Ele não podia fazer nada, Kais. Muito bom. Que bosta, cara. Tá bom, né? Beleza. Sabe brincar um Descoplay. Que trouxa, cara. Já rindo, velho. Falei, só falta ele destruir. Ah, merda. Bom, vamos jogar isso aqui. Nem vai que. Nossa, que beliche. Olha o que. Secret Maze. Eu. Estou. Pronto. Eu. Estou. Pronto. Eu quero vir pra Sobressalente também. Lá vem. Ele acabou. Acabou. Pode virar o jogo. Não dá não. Não dá mesmo. Você não acredita no coração das cartas? Sei lá. Olha, não dá. Não dá porque... Eu tenho que limpar esses três aqui. Aham. E eu não tinha mais nada pra jogar. Aqui eu ia matar esse aqui. Mais uma bola de fogo mata. Mais esse aqui. Dois matando. A não ser que... A não ser que... É. Tem como você sobreviver aí, mas... Tem como eu sobreviver mais um. Mas eu duvido muito que isso aconteça. Ah... Você fez eu jogando errado. Fiz não. Bom, vamos ver. Tudo depende do coração das cartas. Ahn? É como eu matei a... Com a pé sobressalente? Mais ou menos. É, vamos ver. Se eu matar essa... Aí, ó. Pode ser que sim, pode ser que não. Ah não, tinha uma outra jogada que botava você em 50x50. Olha aí, cara. Ainda... Existe um... Ai, que bosta. Ah não, não. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Só o suficiente, né? Cara, tá foda isso. Uh. Que merda. Ah, esse aqui... Isso tá divertido, velho. Isso tá tempo. Isso tá tempo. Caralho. Vem! Vem, monstro! Vai ser difícil. Esse deck vai ser difícil. Vamos ver. Caralho, velho. Ixi. Que bom. Caraca, velho. Acho que não dá. É, eu acho que não dá também não. Vai ser. Vai ser uma coisa épica, hein? Hein, cara? Apresentando-me para o serviço. Puta, veio logo a provocar, velho. Dois. Não, um só, né? Já foi meu... Já usei duas vezes ele no Black Knight. Ah, Black Knight. Aí, ó. Vou provocar. Será que eu tenho alguma coisa que vai dando direto? É, eu não sei. Eu não vi saber que entendo. Acho que dá. Tem sete cartas pra saber disso. Vai, eu racho. Ixi. Ixi. Gostei desse inchei. Não sei. Olha só. Caralho, Bruno. Não é isso que ele salva. Que bom, foi maneiro. As peças sobressalentes salvando o jogo, né, cara? Eles dão maneiro esses negócios de peças sobressalentes. Sim. Porque se tivesse vindo... É como se tivesse minicelas, né, cara? Se tivesse vindo aquele de mais um de ataque, tinha ganho. Aham. Mas meio de futividade. Toma, Kais! Ó o Diego fazendo BM aí, ó. Reclama, reclama depois. Depois chora. Tô fazendo um diário, tô fazendo um diário. Olha aí. Olha aí. Olha aí, Kais. Faltam um dano direto aqui. Oh, falta um dano. Guarda esse dano aí, né? Urum. Prepara aí. Jogo completado e gravado. Ô, Kass, como é que aí? Completado e gravado que apareceu pra você? Aham. Interessante. E aí, me derrubou do jogo. Só tava no jogo pra... Aham. E aí, quem é que vai bater em quem aí? É o Fernando. Vou jogar pro Fernando. Vou jogar pro Fernando. Vou jogar pro Fernando? Joga aí. Deixa eu tentar jogar pro Fernando. Ainda é bom pra tentar ver com o Kass se ele tá bem. Tá bem, Kass? Tô ótimo. Olha que foi bonito esse jogo. Porra, foi sódio. Eu tô relativamente preocupado pelo Cazulo. Cazulo precisa de alguém pra conversar e tal. E os gatos estão aí, cara. Eu preciso de alguém pra segurar meu pau pra citar isso. É isso, cara. Não, eu tô de boa. Tá aí todo amigo, todo pessoal. Olha o regulamento do Twitch. Vocês estão jogando já porque... Ah, eu não faço isso. E nem é grande, cara. Nem é grande. Eu não faço isso, mas tenho certeza que eu arrumo um amigo meu que faz. Olha aí, cara. Cuidado. Coitado do Daniel, cara. Vai com o maior prazer. Ele vai falar, não vou deixar cair, né? Enquanto vocês ficam se batendo aí, eu vou lhe pegar uma água. Vai lá, vai lá. Eu tô com... Depois da quest do Gerslow não tem medo nenhuma, né, Gerson? Não. A quest do Gerslow. Eu fiz a do Hexar. Se não me engano... Depois eu fiz do Gerslow. Se não me engano ele te dá uma quest semanal. Entendeu? É semanal essa quest. Eu pensei que a da Iriel e do Velen era por dentro do Gerson. Ah, sim. Será que é só pra aliança? É, talvez seja só pra aliança. Porra, vai ser triste. É porque ela é a aliança, né? É, sim. Bem triste. A história é real. Tudo bem que a aliança não tem a história do Gnar, que é fodástica. Cara, eu já gostei dessa carta do Mago nova. Esse portal instável. Já gostou? Já, olha o que é que eu baixei, Fernando. No terceiro turno. Ah, eu te disse que já gostei, mas não gosto mais. Não, não, não. É... Acabei de começar a gostar, cara. A carta é nova. Eu já... Yuri, custo dois. Você invoca um lacai aleatório. E ele custa três a menos. Eu peguei o Kern e Bloodhoof. Custo três. Foda, hein? Já que eu já usei o porro de silenciar na... Até agora eu usei ela duas vezes e tirei duas criaturas neutras. Eu quero saber se ela pode tirar a criatura de outras classes. Tô achando que não. Odei. Diego, baixei o Kern no terceiro turno. Que lindo. Como você fez isso? Aquele portal instável do... Ah, legal, legal. Boa carta. Deixa eu ver, agora eu consigo ver a carta aqui. Não consigo? Deixa eu ver, não. Ela acabou de sair da fila de jogadas. Boa, eu vejo depois no replay. Sim. Custo dois, veio o Kern com custo três pra mim. Aí no terceiro turno eu baixei ele. Fernando que se vive. Vocês já conseguiram um card lendário no... Eu tenho um só. É, o Cass conseguiu um. Qual que é? A gente conseguiu dois. É, deixa eu ver o nome dele aqui. Desses totens que bufam. Outra vez eu vi... Jogando na arena... Eu não sei se foi considerado peça sobressalente, mas... Eu quebrei um negócio... Eu destruí um negócio lá e tinha um último suspiro. Acho que era uma... Eu acho que era uma peça sobressalente e me trouxe um totem. Nossa. É... Ceifador de inimigos quatro mil. Ceifador de inimigos quatro mil, deixa eu dar uma dano. É, é seis, nove e ele causa dano aos lacaios adjacentes ao alvo. Tipo... Se ele ataca tipo um... Minion... Do lado dele também toma dano. Ah, tô vendo aqui. É tipo um golem. É, é tipo... Tipo golem, só que mais forte. Maior, é. Também causa dano aos lacaios adjacentes ao alvo atacado. Ele bate nos laterais dele, é isso? Isso, é. Maneiro. Não dele. Tipo, ataca o seu Minion. Ah, legal, né? Aí os laterais daquele Minion tomam. Maneiro, cara. Ele at... Quer dizer... Não. Ele bate num Minion e os do lado do Minion também levam dano. Isso. Caralho, muito forte. Vamo ver o Warlock aqui. Que consigo montar. Puta foda que eu não tenho esse Roby Goblin, cara. Esse Roby Goblin é muito bom. O que você jogou aqui? Ah, jogou bem. Jogou a moeda. Aham. Se bem que ele ia baixar um Elemental de Fogo e agora ele não vai, né? Então... Tchaik, que segredo que você tem aqui? Ou você tá olhando aí as coisas? Eu leio a sua mente, Fernando. Custo seis no Xamã é Elemental de Fogo. Tchau. 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 Tchau, não vai dar problema no celular, não vai dar pra jogar nada. Não é? Tchau um... Aí Fernando, arrumei a tempestade de raio para você, pode jogar. Não falta ter tempestade de raio. Mal Ganes, esse é muito brutal. Mal Ganes. Vamos ver se ele não vai fazer uma boa jogada não Está segurando a carta na mão lá Rezando Pensando se Pensando se Por que nela? Reduz o custo dos outros mechs Não é uma má escolha não Guardo Olha Que festa né Ninguém sabe o que você vai fazer Eu não sei Olha aí Que divertido Foi a única lendária que eu fiz Esse cara te me dá mais alegria Ah sim eu fiz ela também Mas eu já tinha feito o Leroy também Aliás eu desfiz o Leroy para fazer ela Ah não 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 estou falando qualquer coisa Eu desfiz o Leroy para fazer a Silvanas Não foi ela Ah vai 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 Ah Puta merda Ah Agora Se fodeu Como é que você não prestou atenção Você tinha que ter jogado Ah ele existiu Eu tinha que ter jogado aquele outro primeiro Ah mas se eu jogasse aquele outro Não interessa Essa carta já Que bom que o Fernando continua o Fernando Então tá tudo certo Ai 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 Ah não velho Eu ia conseguir acabar com tudo Fernando para te deixar só um pouco mais deprimido Tinha dois meses que eu não jogava Hearthstone Viu Tudo bem Tudo bem Você foi o campeão dos campeões Tudo bem E ai gente vou parar por aqui Ué você quem manda Eu que mando Sim o estreia seu Não vou parar mesmo A galera foi embora já Tem os cinco que estão assistindo Agradeço a quem ficou E vamos ver se não joga mais ai né Sim E ai E fiquem ligados né Para o próximo campeonato de Hearthstone Que vamos ter Quarta-feira Vai ser a live de Dark Souls 2 Vão matar o primeiro dos grandes bosses lá Olha ai Então confiram ai E se você não viu o vídeo O vídeo sempre Quando você não viu a live né Sempre os vídeos eles Vão lá para o nosso canal do Youtube né Então Confira depois Se você perdeu o começo Então é isso galera A gente vai ficando por aqui Até a próxima live E não esqueça Que o campeonato de Hearthstone é em janeiro Vamos anunciar em breve Exatamente É bonito Dêem tchau aí galera Jogamos DLCs do Dark Souls 2 já Diego? Ainda não Nem teve Nem fechei o jogo ainda Ah sim Cara Para apanhar Não duvido nada Falou ai Falou ai galera Falou Até mais Falou galera Até mais